Salve, salve família, pra quem acompanha, aí é o verdadeiro funk, é o Dedeu que tá na voz, passando um pouco da cultura e da arte, certo? Desse jeito A vida é louca, eu sei, tá difícil pra nós, mas mesmo assim eu tô sorrindo e soltando a voz Junto com os meus parceiros, só se é o verdadeiro, humilde e sosgueiro Que legaliza o dia inteiro, tirando um brisante No estúdio eu tô mandando um funk, eu levo adiante Só talento no Vargem Grande, os que me criticam Um dia eu vou chegar lá, porque o senhor é meu pastor E nada me faltará, minha mãe, minha rainha Meu diamante, minha vida, minha preciosa Te amo sempre, todo dia eu vou passar na fiel Só pra dar aquele salve, vou deixar avisado que mais tarde eu vou pro baile Mas eu não vou sozinho, vou junto com meus mano Os que é lado a lado, os que fecha fechando A gente vai pro baile, pra zoar e chapar o coco E com dinheiro ou sem dinheiro, nós oba o fim Agora, sem palavras pra essa música aqui, desde o começo Quem lembra sabe Que o senhor me ilumine, guie os passos meus Porque a minha caminhada está nas mãos de Deus Mas deixa a vida me levar de um jeito emocionante Sempre feliz, sempre alegre, curtindo um funk Porque aqui é transparência, é a pura humildade Na banca é só moleque, bom só se passar de verdade Mas só não vai se esquecer que aqui é sem simpatia Um dia vou ter condição e todas bandida Do nada sou só um menor tentando cantar funk No palco eu sou maior, no palco eu sou gigante Deu uma hora, é sabadão, vamo relaxar com o carro Dá um salve nos fiel de fechar e fogo na bazuca É que o mundo dos tentação vai vendo é diferente Porque nada na vida é fácil, então vê se me entende O mundo dos tentação neguim não tem igual Vai pensando que tudo é fácil, que tu passa mal É que o mundo dos tentação vai vendo é diferente Porque nada na vida é fácil, então vê se me entende O mundo dos tentação neguim não tem igual Vai pensando que tudo é fácil, que tu passa mal Vai pensando que tudo é fácil, tu passa mal Essa daqui ó, só pra deixar Fechar com chave de ouro Pra todas as meninas que gostam de um maloqueiro Desse jeito ó Vou me chamar de maloqueiro Pode ir pra que eu sou sim Fazer o que se os maloqueiros House que faz mais gostosinho Vagabundo ou maloqueiro Me chamem do que quiser Mas perguntar pra sua filha O que fez ela mulher Com o maior respeito, tô chegando Dá licença aí senhor Tu quer um certinho que maltrate Um maloqueiro cheio de amor Terno e gravata, elas não querem Vou te mostrar como nós faz Pra elas ganham o short Um tênis e aquele Bonézinho pra trás Mas só não pode se esquecer Que a lupa já tá no rosto No peito tem um cordão chave Com o sublet de ouro Mas deixa eu ir que é 4 e 20 Tu não entendeu, vou te explicar 4 e 20 é nossa hora Então vamos legalizar Tu me chamar de maloqueiro Pode ir pra que eu sou sim Fazer o que se os maloqueiros House que faz mais gostosinho Vagabundo ou maloqueiro Me chamem do que quiser Mas perguntar pra sua filha Quem fez ela mulher Fiz ela mulher Fiz ela mulher Fiz ela mulher Obrigado.